salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um episódio de artcraft 2 bora jogar olha aí galera bora lá então bom eu tava aqui conversando com o vini não agora isso já faz algum tempo e ele falou que nosso ferro tá acabando tá aí eu falei pra ele bom vamos botar nossa digital miner a gente tinha um digital miner acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês opa vamos botar ela pra funfar vamos demorou aí ele fez aqui essa essa cara como que eu posso chamar isso aqui cara não sei ele era um buraco ele fez como se a gente tivesse é cavando ele tal e aqui embaixo aqui tá nossa digital miner será que é aqui que tá o zumbi deixa eu colocar alguns negócios aqui aqui que tá ela certo e aí a gente vai fazer a gente colocou a digital maior aqui pra trabalhar a gente pegou aqui a energia só que eu não tô conseguindo nossa tô conseguindo fazer ela jogar os itens pra fora vocês sabem como é que funciona a digital miner né deixa eu ver um negócio a gente tá cheio de minério aqui deixa eu tirar tudo isso daqui dá um stop aqui bom a digital miner é simples galera ela funciona com energia basicamente você é liga ali atrás ali ela tá funcionando com energia nossa o paranauê que é a nossa rede aí você vem aqui e programa ela clica aqui no tecladinho caraca velho o que tá acontecendo o caramba a certo a gente vai resetar tudo certo a gente vai por nas configurações a gente vai delete vai deletar tudo isso aqui porque isso aqui foi a configuração que a gente fez no teste tava eu triste aqui a gente fez isso aqui de teste a gente vai colocar o que novos filtros filtros a hora de fazer isso aqui precisa entender ah tá eu toque tudo ela pode colocar o que novos filtros o que é meudern na verdade é preciso de uma cobostone deixa eu pegar aqui aqui ó tá config Vamos botar esse item aqui Não Não, não dá Stone Deixa eu pôr aqui Gravel, eu quero fazer uma Caraca Nossa Só foi por pouco, eu quero fazer uma configuração Que seja ao contrário do que eu quero Não sei se vocês vão entender Vamos ver aqui Item, vamos ver se dá pra pegar esse aqui Tá, save Tá, beleza Agora vamos pegar, ah, diante como Stone aqui, eu nem vi Ahn Item Esse aqui também Ok Deixa eu pegar Gravel Vamos ver aqui se a gente pega Send, né E Gravel Cadê, 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 cadê Aqui Send por aí Alguma parte dessa montanha deve ter Gravel Vamos ver ali Aqui e ali Porque isso aqui são blocos que a gente não quer Definitivamente A gente não precisa desses blocos Pra nada Beleza Aí eu coloco pra ele pegar isso E aí inverto Saca? Aí ele vai pegar justamente o que Vai pegar justamente Ao contrário Não vai pegar isso É esse o plano Vamos ver se vai funcionar Aí vai pegar só minérios Essa é a parada Ok Config Item 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 sec Gravel Item sec Sente Vamos inverter Certo E vamos dar um start Vamos ver o que vai acontecer Pensava que ela tava parada Ah não Tá pegando isso Justamente pra não pegar isso Justamente pra não pegar isso É Não deu muito certo não Porque eu queria que evitasse de pegar isso aqui Galera Não queria que pegasse isso aqui Mas também não queria que configurar Não queria configurar todos os olhos do jogo Até porque a gente configurou um tipo só Apesar que ele pegou Pegou vários aqui né Ah mas é Ele tá pegando coisa Tá vendo Se a gente coloca só o Ori Por exemplo Ele já não pega o O chard Esse O carvão Esse tipo de coisa Entendeu É isso que eu tô Outerject Ok Entendeu É isso que eu tô querendo É Filtrar aqui Vamos 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 Reset Config Vamos pôr aqui Mod Material Vamos pôr material Vamos ver se Dá pra pôr isso aqui Dá Então tá É Delete Item filter Delete Item filter Vamos deletar isso aqui Porque isso aqui não deu muito certo não Vamos pôr material pra ver Vamos ver com o material se dá certo Cobostone Caraca Send E o último é o Dirt Beleza Tá Vamos dar uma startada aqui Vamos ver o que vai acontecer O inverte tá ligado Eu quero justamente que ele não pegue esses itens É justamente isso 158 O que que é isso 157 É o tempo que ele vai ficar ligado Acho que é Aqui talvez não tenha mais itens Eu acho difícil Mas talvez não tenha mais itens Agora não tá pegando mais nada Bom Hello there Certo Só que essa máquina aqui Ela é uma máquina que muita gente já viu Ela não tem Não tem Não é Não é uma máquina nova Todo mundo já viu essa máquina O funcionamento dela Deixa eu mostrar o craft dela pra vocês Digital miner É bem simples Não tem nada de especial Não Isso aqui Teleport core O robôzinho Tranquilão Steel casting Tem uma coisa que é facinho também É simples É bem simples Tá E a gente ia usar ela Só que a gente Comecei a pensar Isso aqui não tá dando certo não Cara Isso aqui não tá dando certo Delete Status Tudo ok Usando o material Delete Delete E Delete E vamos Vamos Deixar isso off E voltar pra pegar o que vier Pra pegar o que quiser Aí fera Ah Não vai Não vai funcionar Eu acho que não vai funcionar Tem que configurar alguma coisa É Eu acho que tem que configurar alguma coisa Galera Or Todo tipo de or Tá Vamos ver agora Vamos dar uma startada Vamos ver 1156 Que ele tem pra minerar Muito bom Muito bom Vai minerar aí galera Agora ele tá pegando todo tipo de or Ok Os Osmion É um deles Vai pegar redstone Isso aí ele não tava pegando Ele tava pegando só os Específicos É isso aí Agora sim Ele vai encher o carrinho Eu queria saber como que eu faço pra tirar os itens Eu não tô conseguindo Eu já coloquei tubo Já coloquei negócio E não consegui Bom Essa máquina aqui A vantagem dela é que ela não faz buraco Galera Ela pega E vai pegando os minérios que tem Na dimensão que você seta ela ali No range dela E não faz buraco nenhum Isso é ótimo Nossa que lagado que deu agora Vou 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 Tá dando uma carregada Aqui Ok A gente vai A gente vai fazer uma sala de processamento Eu tava pensando Aqui tem um cabo Aqui embaixo Aqui Do Extra É do Do É Pra puxar ele pra lá Pra as máquinas processarem os equipamentos Vai ser muito complicado Então eu acho que eu vou fazer uma máquina aqui embaixo Uma máquina não Uma sala Aqui embaixo E nela colocar todas as máquinas que a gente quer Processando Fazendo um sistema de processamento Se é que vocês estão me entendendo Então eu vou deixar tudo isso aqui Belezinha Aqui elas vão trabalhar sozinhas A gente só precisa de um tubo Vindo Trazendo o item Pra fazer justamente isso Trazendo o item E jogando direto dentro dessa máquina É só isso que a gente precisa Pegar o óleo E jogar daqui dentro Aí ela já passa pra cá E aí já volta pro sistema Então a gente precisa de duas máquinas dessas daqui Eu acho que eu vou pôr ali Ali embaixo Saber Sacou Porque se eu trouxer Pra trazer pra cá Cara Vai ter que trazer cabo até aqui É mais fácil levar pra lá Aí a gente pode pôr Deixa eu ver Até aqui embaixo mesmo Ou ali Puxar uma salinha E deixar só Só Aí a gente faz tipo assim Põe umas três pulverais E umas três fornalhas E deixa rolar O que vocês acham Melhor né Só que além disso Deixa eu ver onde que tem aqui Aqui tem um Nossa pão Vamos ver aqui Hum Isso aqui Isso aqui que eu queria Exatamente Isso aqui tá Isso aqui é bem embaixo da nossa sala É Eu vou quebrar por fora Pra gente ver Isso aqui tá desligado Porque a gente só vai usar quando a gente for Precisar ligar essas máquinas aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu quebro Aqui Ou ali Aqui acho que não é legal Eu vou quebrar não Vou quebrar aqui mesmo Aqui é que eu puxo um cabo Quer ver ó Aqui mesmo Aqui mesmo Justamente aqui que eu queria Tá ótimo Perfeitamente Puxar o cabo pra cá Ligar MFE Aqui Isso Puxar pra cá Ligar MFE E puxar de volta É Eu acho que dá Vamos fazer duas E energia Acho que esse cabo aí Passa energia E item Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos fazer ali dois É Tem que fazer duas MME interface Não MME interface E duas maquininhas Vamos ver MME Ops Não tem cara Caraca aqui Viewcraft Table Tá E a tour Nossa não tem cara Não Eu vou ter que fazer A SME Galera Deixa eu pôr aqui Ok Vamos ver Falta Formate on core Como é que faz mesmo Formate on core Dois Dois E esse aqui Esse aqui não dá Uma Duas Acho que duas tá bom O item vai puxar A gente vai precisar de cabo pra puxar ele de volta Deixa eu ver Deixa eu ver Como se escreve essa desgraça É com dois P Applied Beleza A gente vai precisar da vez daquele import Não Export Export buzz É o nome do cabinho Cara, são tantos cabos agora pra gente achar um negócio Export Vamos aqui export Export Tá aqui ó Fluid não Esse aqui que a gente quer Boa Precisa de dois deles ME cable ME cable Não tem mais cabo Tá, que bom Que beleza Cadê nossos cabos Ah, cara Sério que não tem mais Caramba que troca Aqui o R Cara Aqui ME ME cable 9ME Glass Tá, qual? Esse aqui Esse aqui tá bom Não, não é esse Cadê? É o modelo básico Esse aqui Aí Sabe uns 16 16 16 Acho que tá bom Pulver Rise Vamos ver Vamos ver Pulver Rise O que que falta Tá Vamos pôr aqui essas Grenagem Vamos pôr duas Pulver Rise E duas Fornalha É isso aí Como é que falta Ah, falta Essa desgraça Aqui Um Dois Acho que tá bom Uma Duas Perfeito Agora fornece Fornece Cadê a Fornalhinha Elas são Rápidas São lentas Essas máquinas Galera Mas não tem problema Elas serem Lentas Ah, cara Precisa de Cadê? Precisa de um Negócio aqui Cadê? Caraca Ué Por que que não fez? Ué Ué Não Aqui Ah Aqui, cara Uma Certo Duas Máquinas Beleza Aqui Falta o que? Falta isso aqui Um Dois Perfeito Agora vamos fazer Duas maquininhas Dessa aqui Ah, cara Que que tá faltando aqui Tá, 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 tá Boa, galera Tô de volta Ah Eu errei Não era ME, não Era Vamos fazer mais outro aqui Era Import Bus E o Export Bus Eu errei Errei feio Errei rude Vamos fazer aqui Alguns Upgrades Tô fazendo aqui O Capacit Capacit Card Que é o card Que aumenta a capacidade Dos Bus Dos Tubos A gente vai ter que configurar De uma forma Que eu não gostaria A gente vai ter 9 16 slots Só Eu acho que tem mais minério Que isso Até porque Ah Tem um monte de variação Dos mesmos minérios Deixa eu ver se a gente consegue Colocar Aceleração Deixa eu ver Capacidade Craft E o Fuzzy Card Inverter Redstone Tá Não sei Cara Eu talvez Talvez a gente tenha que fazer Um processo Antes Pra transformar Todos os rolos Em um só No mesmo Talvez tenha que fazer Algum tipo de processo Nesse sentido Ah Tá Import Bus Vamos fazer um aqui O que que tá faltando Ué Import Bus Vamos ver aqui Ah Beleza Aqui é só pegar Esse negócio aqui Aqui tinha alguns Belezinha Vamos por aqui Fazer dois Beleza Beleza Ah Cara Por que que tá saindo Da applied Aqui Cara Caramba Não é pra sair Vai ficar aí Que saco Acho que é por causa Do inventário Não 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 sei Por que que é Import Bus Vamos fazer um Ok E Sport Bus Vamos fazer outro Perfeito E Tá Deleta Aqui Além disso A gente precisa De Ores Ores Vamos pegar esses Ores Tudo aqui Vamos levar lá Pra configurar É É o que eu tô falando Vai vir muito Ores Que É Não vai Não vai Não vai rolar Cara Deixa eu ver Tá Vamos com a que a gente tem Depois Que desgraça É essa Oi Que coisa É Bom Deixa eu cortar Esse negócio Aqui Tirar Isso Aqui Tirar Isso Aqui Isso Aqui Aqui Nossa Os itens Tavam pulando Você Viu Agora que eu entendi É porque eu tinha Configurado ali Pra puxar Por isso que tava Assim Deixa eu tirar Aqui 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 Só pra tampar Ali Os itens não ficarem Voando lá pra trás Beleza É Tá bom Bom Agora a gente vai Fazer o que A gente vai instalar Esse aqui É o Sport Esse aqui É o Import Esse aqui Import Esse aqui Tá errado Aí Boa Você vem aqui E Ué Por que eu fiz dois Ah é porque Já tinha um Cara Ah Que troca Tá Não tem problema Galera Vamos botar o tubo Aqui Pronto Tá tudo ligado Agora a gente vai Colocar Ah Outro Upgrade Aqui Beleza E vamos setar Ferros Pra trazer pra cá Tin É pra trazer pra cá Ah Esse tin Ori aqui Silver Esse copra Esse copra Esse copra É o mesmo Que tá lá Esse copra Aqui Também A gente vai ter Que setar Assim Todos os Materiais Diferentes Os Mil E esse tin Aqui Também Esse tin Que tem Dois Esse tin Que tem Dois Tá Beleza A gente já Fez Uma parada Aqui Aqui tá Puxando Tudo Tá perfeito Agora vamos pôr aqui E vamos setar Tudo aqui Também Vamos primeiro Colocar os dois Upgrade Beleza Aumentar o espaço Tá mais complexo O Aparade Energística Depois a gente Vem colocar Ferro Aqui Não Aqui eu acho Que eu vou colocar Diferente A gente tá fazendo Burrada Colocando os mesmos É meio Idiota Isso Pra que colocar Os mesmos Vamos ver se tá Funcionando Vamos ver se tá Puxando Ai não Aqui não Aqui Vamos ver se tá Puxando aqui Vamos ver se precisa De um upgrade Aqui também Tá Não Tá puxando Belezinha Belezinha A gente pode fazer O de velocidade Que que vocês acham Hum Deixa eu ver Applied De velocidade Upgrade Vamos ver Applied Energistic 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 É É na minha Difícil de falar Mas enfim Cadê o diabo De envelou Tinha um envelou Aqui Cadê ele Aqui Acceleration Hum Nossa Vamos fazer um Só dá pra fazer um Tá A gente precisa De um cartão Desse aqui Ó Bolado Isso Aqui tem mais Uns negocinho Fazendo Belezinha Fazer mais um cartãozinho Desse bolado Ô caramba Puxando aqui Delete E faz acelereixo Caraca A receita já sumiu Dali Eu tava começando A mexer com Towncraft Galera Pronto Pra poder Pegar uma varinha De troca Equivalente O Bruninho Chegou até Fazer o Fox Pra mim Porque ele Tá bem Mais avançado E eu Perdi O Fox Cara Eu perdi Cara Vou acelereir Isso aqui E aqui E aqui Também Essa aqui Vai Não Esse aqui É o Fuse Não Que susto Eu fiz o Fuse Pra ver se Era ele Que ampliava Aqui Que abria Mais opções Mas não O Fuse É só Pra gente Ganhar Uma espécie De comparador Olha lá Certo Eu não sei Por que diabos Eu fiz ele Enfim Eu não sei Cara Ops Por que Eu vou sair Daqui Não Ops Aqui Deixa eu Ver Opa Deixa eu ver Se dá Pra cortar Aqui Até tá Vamos cortar Aqui Que a gente Vai fazer Alguma Coisa Uma construção Mais bonitinha Aqui Vamos ver Dá pra cortar Aqui Corta 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 A gente Pode decorar Um pouco Mais E aí Todo O negócio Que vier Agora Pro sistema Vai ser Puxado Pra cá Aí O que a gente Precisa Fazer É Só um Método De arrancar Os itens Daquele Da Digital Miner E pro Baú Da mesma Cor Do baú Do sistema É só Isso É bem Simples Agora A pior Parte A parte Mais difícil Era agora Só que Eu acho Que eu não vou Querer ficar Só com Essa mineradora Não Galera Eu vou Querer Fazer A mineradora Da Do Estrutilids Estrutilids Eu acho Que eu vou Querer Fazer Por que Porque a Estrutilids É a melhor Em termos De Deixa eu Cortar Aqui E vamos Puxar Tudo isso Aqui Pra cá É Eu sei Não é Bom Fazer Isso Mas Enfim Puxar Isso Pra cá E colocar Aqui Escondida Isso Aqui Também Puxa Aqui Vem Aqui Vem Aqui Vem Aqui Os cabos Vem Aqui Aqui Coloca Nossa Caixa E aqui Coloca Nossa Ué Cadê Aquele Negócio Lá Que Caiu Ué Aqui Nossa Não tinha Visto Vamos setar Aqui Já está Setado Belezinha E vamos Passar O cabo De novo Aqui Porque eu Quero que fique Embutido Isso aqui Não quero Que fique Amostra Assim não Certo Aqui Também Vamos Passar Tudo Aqui Por trás Belezinha Beleza Tá Perfeitão É isso aí Mesmo Aí Corta Aqui E Pronto Isso aí Aqui A gente Fecha Com Pedra Tá Subindo Energia Aí Pronto Agora a gente Já pode Decorar Caraca Mas ali Tá faltando Um cabinho Aí Pronto Agora sim Agora tá Perfeito Bateria Tá cheia Tá Maravilha Maravilha A gente Tem um Sistema De processo Isso aqui Deixa eu ver Como a gente Pode Decorar Isso aqui Caraca Afundar Um pouco Mais Aqui Um pouco Mais Aqui A gente Pode Puxar Uma Madeira O que vocês Acham Daqui Ó E aqui A gente Corta Também Puxa Daqui Boa E Aqui Corta Também Puxa Sobe Aqui Aí Ficou Ficou Mais ou Menos Embutido Do jeito Que eu Queria Pronto Também Fecha E Aqui Também Fecha Perfeito A gente Embutiu As paradas Aí depois A gente Vai ali Atrás E troca As máquinas Não tem Problema Não Aqui A gente Pode Fechar Também E aqui Também E Aqui Seria Bom Cortar Vai Ficar Amostra Isso Daí Mas Não Tem Problema Deixa Eu Ver Aqui Também É Bom A gente Passar Uma Madeirinha Bom O ruim É que Se precisar De fazer Manutenção Se precisava Fazer Manutenção Já está Na roça Que Que Vai 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 Ter Quebrar Tudo Aí Aí Ficou Bom Ficou Beleza Belezinha Depois A gente Vem Aqui E Bota Um Vidro Não Tem Que Deixar A Madeira Mostra A gente Vem Aqui Bota O vidro Não Aqui Não Vai Dar Certo Não Só Essa Daqui Da Portar Boa E Pronto Fechou A gente Vem Aqui Só Bota Um Vidrozinho Ali E Já Era Certo Bom Vamos Ver Como Tá Nosso Digital Miner Lá Calma Aí Primeiro Eu Vou Levar Uns Corante O Vini Tirou A Porta Automática Daqui Tava Enchendo Saco Ter Que Apertar Aquele Botão Toda Hora Deixa Ver Como É Que Tá Aqui Verde Azul E Verde Green Azul Green 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 Certo Isso Aqui Pode Ele Espero Guarda 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 Olha Vocês Estão Ouvindo Barulho Está Bem Baixo Mas Está Processando Está Lá Dentro Lá Vamos Ver Aqui Fechou Não Está Aberto Ainda Caraca Olha É É Bom Deixar Isso Aqui Aberto A gente Vai Fazer Um Esquema Que A gente Consiga Entrar Talvez Eu Faça Portas De Vidro É Porque A gente Vai Ter Que Setar Isso Aqui Também A gente Vai Pegar Mais Coisa E Setar Lá Caraca A galera Que Está Vendo Que Eu Estou Sem Anel Eu Estou Voando Aqui Com Anel Do Sombro Aqui O Famoso Anel Do Sombro Eu Estou Voando Com Anel Dele Galera Ai Cara Aqui Eu Nem Fechei Aqui Olha Isso Que Misera Caraca Não Não Cara Que Loucura Cara Isso É Louco Cara Caraca Eu Tinha Esquecido Completamente De Fechar Isso Aqui É Mais Ou Menos Mais Ou Menos Mais Ou Menos Mais Ou Menos É Mais Ou É Só Para Deixar Fechado Para Não Ficar Esses Cabos A Mostra Fechar Aqui Beleza Tá Bom Tá Ótimo Ae Boa 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 aqui, isso aqui não tá aparecendo uma falha, essa deve até tá, mas tá estranho isso aqui, vamos tirar esse negócio esquisito, aí, e vamos lá ver o Digital Miner, tava querendo fazer do Ender, mas eu não sei, eu não sei se vai dar pé, vamos ver, a gente precisa saber como que arranca o item daqui cara, olha lá, tá cheio cara, nossa, vamos quebrar esse negócio aqui, vai, 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 beleza, cara, sério que eu não vou conseguir pegar esse negócio, que raiva cara, que droga, nossa tem um buracão aqui gigante cara, tem que fechar esse aqui, mais urgente, mais rápido, tá, agora como que eu faço pra tirar os itens daí, não sei, não sei, deixa eu pôr esse aqui, verde, ah, o do meio já é, o da ponta já é verde, beleza, esse aqui é o baú da gente lá, lá de cima lá, que vai pro sistema parada, então a gente só precisa bolar um esquema aqui, as coisas vêm daqui pra cá, direto, cês tão entendendo, e o Digital Miner ele fica aí ó, boladão ó, pegando as coisas aí tudo aí ó, ah, não cara, pra baixo, pra puxar pra baixo aqui, eu vou puxar alguns itens pra baixo aqui, isso, vou deixar só esses daí pra ele continuar minerando, acho que ele parou, será que ele parou ou não, ele tá continuando, tá continuando, esse aqui eu nem vou levar lá, vou pôr aqui cara, vou pôr aqui ó, vai direto pro sistema, é, é, sim, vai, vai, depois tem que pôr um upgrade lá de velocidade nessa aí, nossa, que negócio lento cara, nossa, é mais devagar que o Digital Miner cara, a gente sobrou duas ME interface, fazer o que, a gente faz alguma coisa com elas depois, não sei, olha lá, já pegou mais 16 redstone cara, essa maquininha aqui é bolado, acho que a gente nem vai precisar da outra máquina galera, acho que a gente nem vai precisar da outra máquina, tava conversando com o Trish pra gente fazer aqui uma espécie de porto, cais, fazer alguma coisa desse tipo, bem aqui ó, uma área pra gente mexer com o Mario Kuturi, que o Mario Kuturi tá bem modificado e tá bem legal galera, de mexer com ele, e aí eu falei pro Trish, vamos mexer com ele aqui, já que é, o grande barato dessa série é brincar com os mods novos né, claro, e vamos ver, vamos ver, bom, tá, a mineração tá de boa, eu só preciso saber, eu só preciso, é tentar tirar os itens dali bom galera, parece que, é, eu vou, eu fui lá na wiki do mod, e parece que é na parte de trás que ele manda o item, ele tira o item bom, tomara que seja mesmo cara, eu vou colocar aqui, eu vou passar, eu vou puxar aqui, eu trouxe um monte de cabo pra fazer teste, mas eu vou puxar aqui o do Enderio, que é o cabo melhorzinho, vamos ver vamos ver se é por trás mesmo, que ele tira o item, desligue isso aqui, sempre ativo isso tá puxando nada, não tá puxando nada, caraca velho, que negócio chato, aqui o auto-eject tá, tá um, por que que não tá puxando os itens esses cabos do Enderio, eles deram uma mudada, eu não sei como é que tá, como é que tá agora, então eu vou testar o do destrutil, diz que, parece que tá sendo a melhor opção aí, agora tá puxando, agora sim, agora tá puxando tudo, boa esse Enderio aí, ele tá meio estranho, tá, tá modificado galera, tá meio modificado, beleza, tá puxando tudo agora quero ver se nosso sisteminha vai dar conta lá, a gente vai ter que fazer um upgrade de velocidade lá pro nosso, tá puxando rápido até, embalou, 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 já é, já é, já é, já é, uhuhu, aí sim deixa eu ver, deixa eu pegar algumas amostras aqui, tá, a Yellow Art, Lead, Cinnabar, Silver tá, Silver, Tin, Outro Silver, Alumínio, Outro Lead, Silver Ore, Tin Ore, acho que isso aí tá bom, pra gente dar uma configuradinha lá na outra, na outra máquina, vamos ver, vamos ver, bom galera, bom, é, finalmente a gente conseguiu fazer um sistema que a gente a gente minera e processa os itens automaticamente, isso é muito, muito bom, vamos fechar isso aqui, ahn, Silver, ahn, Lead, né, isso aqui, o que que faz isso aqui? se pôr no Pover Eyes, esmeltado, ele vai virar Uranium Purificador, Headstone Furnace Pover Eyes, ah, ele pode vir no Pover Eyes, boa vou pôr ele aqui, vou pôr esse aqui, vamos pôr tudo esse outro Lead aqui é diferente? não, é o mesmo que aí vai puxar pros dois é, o Cinnabar, o Cinnabar faz o que? o Cinnabar vira esse negócio aí, mas ele, ele só pode ir e ser esmaltado, né, não pode, é, não pode, ele não pode a gente vai faltar só ferro e gold, falta muito pouco, a gente vai pegar o ferro e o gold depois uma hora ele vai aparecer aqui, não sei porque que eu dei a volta uma hora ele aparece aqui e a gente pega ele, o ferro e o gold, tá bom, tá rápido, tá beleza, tá bonito, tá bacana galera vamos só fechar ali embaixo, Glass, hummm, não, vamos pôr, é, fazer assim ó, a gente vai pôr vidro, não, deixa aberto, por enquanto deixa aberto lá é isso aí galera, deixa aberto, vamos jogar essas coisas fora aqui e isso aqui a gente vai devolver pra cá, pra cá pra cá, pra cá, belezinha esses cabos, esse negócio que tá sobrando esse logístico aqui é daqui, né, beleza enfim, tá tudo certo agora galera, agora a gente pode ficar de boas e só minerar, a gente agora a próxima coisa que a gente tem que fazer é dar o upgrade nesses drives aí, ó que tá tudo cheio tirando isso, tá tranquilão, vamos lá ver como é que tá o processo esse vídeo foi um vídeo mais voltado pra mod galera, porque essa série tem mods também, então não é só construção, as vezes a gente vai fazer alguns episódios mostrando mods beleza, tá tudo processando bonetinho, coisa linda é isso aí ó, pulverais lead, muito bom tá fazendo lead aqui, tem esse outro negócio aqui que é silver aqui também tá fazendo coisa linda olha aí, você entendeu tudo que a digital miner vai ficar minerando lá e aí a gente vai ficar aqui só pegando recurso deixa aberto tá de boa cadê nosso tá, depois a gente troca esse fundo aqui, beleza galera então foi isso aí a geração de a na geração processo é na geração é o esquema, né um esquema de processo de processamento de itens tá feito agora a gente só precisa ficar de boas porque o vini falou que tava faltando ferro agora não tá faltando mais vini como o nofax tirou o emc de vários itens a gente não consegue duplicar então a gente tem que minerar e tem que correr atrás mas sorte nossa que a gente tava com condições de fazer uma digital miner então foi tudo mais fácil, certo galera então é isso acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu queria avisar vocês agradecer todo mundo pelo apoio mais uma vez e avisar vocês que o Artcraft agora vai ter dois vídeos fixos na semana ok e a data deles vão ser quarta-feira todas as quartas e domingo galera a gente vai fazer Artcraft de domingo também vão ser quarta e domingo sexta-feira vai entrar a série nova aí no canal e as séries que estão atrasadas todas elas não se preocupe atrasadas não que estão continuando mas que estão para finalizar enfim não se preocupem haverá um revezamento delas eu vou postar em algum dia vai sair dois vídeos no mesmo dia eu não sei que dia que é esse ainda eu vou ver o melhor horário talvez seja no sábado que eu poste dois vídeos um do Minecraft Plus e o segundo vídeo de uma dessas séries atrasadas que é para vocês ficarem relax no sabadão curtindo o vídeo de tardezinha antes daquele rolê de boas certo e é isso aí então as séries que estão em andamento elas vão sofrer um revezamento até se encerrar tem duas que está para acabar já e Artcraft por enquanto enquanto tiver servidor rolando aí a gente vai fazer olha que que louco caraca caraca que louco que fica o negócio mexendo galera olha que legal muito legal né olha que legal o esquema é colocar na montanha inteira certo galera então é isso o Artcraft vai ficar duas vai ter dois vídeos de Artcraft por semana beleza fora isso é é é nós certo galera então é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostaram bora dar like compartilhar com os amigos e se inscrever no canal um grande abraço a todos até a próxima e valeu